Deus vai mudar, viu? Deus vai mudar essa situação a qual tem gerado sofrimento e até mesmo você tem sido humilhada dentro deste lá, mulher. Deus vai mudar essa situação. É uma guerra, uma batalha no mundo espiritual que tem gerado sofrimento. Quem olha para você e vê você sorrindo não sabe que o seu sorriso é para disfarçar a tristeza para que o inimigo não perceba que você está sendo afligida pelos ataques. Quem vê você sorrir não sabe o quanto você já tem chorado. Quem vê você alegre não sabe da angústia e da tristeza que você carrega dentro do teu coração. E Deus me trouxe aqui com essa resposta, porque o que eu estou trazendo para você é resposta de oração. Você orou a Deus e pediu resposta para Deus mudar esta situação que está gerando sofrimento. E Deus me trouxe aqui com a resposta que você pediu. E Ele manda te dizer, eu vou mudar esta situação e vou te trazer vitória. Quem te vê sorrindo não sabe o quanto você chora. Quem te vê muitas das vezes alegre não sabe das lágrimas que você tem derramado e do sofrimento e até mesmo humilhação que você tem suportado dentro do teu lar. E Deus traz resposta e a resposta de Deus virá como solução para tudo o que você está passando. Prepara o culto de ação de graça, porque você vai sentar numa mesa de destaque e muitos vão ver e contemplar a tua vitória. Nem mesmo pessoas da tua família vai entender aquilo que Deus fez para mudar de vez a sua história. Se você crê, curte esse vídeo, comenta, eu tomo o posse e compartilha. Deus abençoe.